Gente, eu vim aqui passar um recado para vocês, porque nas últimas semanas nós temos acompanhado uma onda crescente cada vez mais de antissemitismo dentro da nossa sociedade. Isso a gente está acompanhando não somente nas universidades dos Estados Unidos, mas essa onda também. Ela está chegando aqui no Brasil. Nós vemos que um estudante da USP aqui em São Paulo, ele foi espancado simplesmente porque ele era judeu. Na PUC, duas semanas atrás, um estudante judeu, ele foi expulso do centro acadêmico simplesmente porque ele era judeu. E assim a gente começa a assistir cada vez mais uma onda crescente de antissemitismo. Como devemos nos postar, nós, Breinor, judeus, frente a isso tudo? Então, eu queria dar um recado para vocês. Veja, está escrito na Torá que o faraó, ele quis escravizar o povo judeu. Por quê? Porque eles estavam se multiplicando cada vez mais o povo judeu. Isso estava preocupando o faraó que eles poderiam eventualmente expulsar o faraó do Egito e se apoderar da terra. O que o faraó fez? Ele convocou então uma reunião extraordinária com seu comitê de conselheiros, que era composto de três pessoas. Três pessoas famosas vocês conhecem. O primeiro era o Balaão, o segundo era Jó e o terceiro era Getro, futuro sogro Moisés. Naquela época ele ainda não era um sogro. Pois bem, ele apresentou o problema na frente desses três e falou, gente, o que a gente faz, hein? Como é que a gente acaba com esses judeus? Vocês não têm uma solução final para o problema judaico? O que a gente faz? Bom, o Balaão, que era um antissemita de primeira, ele vira para o faraó e falou, tem uma ideia brilhante. Vamos pegar as criancinhas judias e afogar no rio Nilo. Eles vão morrer afogados essas crianças. E os adultos, a gente escraviza eles. Vamos escravizar, eles não vão ter forças para se rebelar. O faraó falou, ô, maravilha, que boa ideia. O Getro, que estava lá, ele falou, faraó, não é uma boa ideia. Esse povo é um povo sagrado, um povo de Deus. Quem mexe com ele está mexendo com a pupila dos olhos de Deus. É melhor você não tocar neles porque você vai entrar numa fria. Veja bem, você não se lembra já da história. Abrão, o Nimrod, quis pegar ele. Qual foi o fim dele? Ele foi derrotado. Assim, a gente vê também a Vimélia com Isaac. Até o anjo do Esaú tentou acabar com o Jacó, não conseguiu. É melhor não tocar, melhor não fazer nada, porque o senhor pode acabar se lascando, viu? Esse foi o conselho que o Getro deu. Porém, o faraó, ele não queria escutar esse conselho. Ele estava esperando um conselho que nem do Baleão, para acabar com os judeus. A solução final. Getro vem e joga água fria na panela quente. Esfria tudo ali. O faraó, então, se virou para o Jó e perguntou, Jó, qual é a sua opinião? O Jó, a opinião dele verdadeira era igual ao do Getro. Ele também achava que não deveria começar com o povo judeu. Porém, ele preferiu ser político. Ele preferiu ser corretamente político. Ele deu uma saída, saiu pela tangente, falou, majestade, eu não sei, não sei, não tenho uma opinião formada. O que aconteceu? O Getro, que falou contra a opinião do faraó, que defendeu o povo de Israel, o faraó perseguiu, ele quis matar o Getro. O Getro teve que fugir. Ele foi para a Midiá, Mesopotâmia. Ele ficou lá. Chegou lá como um gringo estrangeiro, teve que recomeçar a vida dele. Ele era um grande ministro do faraó. Tinha muito dinheiro, muito prestígio também. E chegou como um migrante, sem falar a língua, sem conhecer a cultura do país. Teve que recomeçar a vida dele. O Jó não. O Jó que ficou calado. Ele continuou no governo. O Jó pensou comigo, consigo. Falei, olha, esse Getro é um idiota, viu? Ele agora, o que ele pode fazer para ajudar o povo de Israel? Ele não tem o que fazer. Agora, ele é um coitado lá, zerdado, sem terra, sem dinheiro, sem nada. Eu, pelo menos, estou no poder. Eu, quando conseguir alguma oportunidade, eu posso jogar uma palavra boa de Israel para o faraó. Posso tentar alguma coisa ainda. Fui politicamente correto. Talvez eu consiga fazer algo. Bom, a história nós conhecemos. O Jó conseguiu fazer alguma coisa pelo povo de Israel, junto ao faraó? Nada. Não conseguiu fazer nada. Mas qual foi o fim dele? O fim dele foi terrível. Ele depois, ele foi para Israel, para a terra de Canaã. E lá, ele sofreu muito. Ele foi castigado. Ele foi castigado. Por quê? Porque era o momento de ele defender, quando ele vinha um genocídio verdadeiro, o que aconteceu em 7 de outubro, ele tinha que abrir a boca e falar. Quando perguntaram para ele, ele não podia ficar calado. Ele tinha que defender aquilo que ele acha correto. Não ser político e sair pela tangente. Ele tinha que abrir a boca e defender aquilo que os olhos dele viram, e aquilo que ele acreditava ser o correto. Não politicamente, mas correto para Deus. Ele tinha que defender. E no final, como ele não fez isso? Ele foi seriamente castigado. Deus castigou ele, e a gente sabe a história de Jó. Getro, ele abriu a boca. No primeiro momento, ele foi prejudicado. Mas qual foi o fim dele? O fim dele foi que a filha dele casou com Moisés, um dos maiores, o maior profeta do povo de Israel. E os descendentes de Getro sentaram depois no Liscata Gazit, no local onde sentava o Sinédrio. Gente, isso aqui é uma lição para cada um de nós. Quando nós vemos esse antissemitismo crescente cada vez mais, que é algo totalmente inexplicável, algo totalmente ilógico, não tem base alguém defender terroristas. Então, a gente tem que também mostrar a nossa opinião. Nós não podemos ficar calados que nem Jó fez. Temos que mostrar para os nossos conhecidos, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, realmente aquilo que é correto. Não correto politicamente, correto de verdade. O que está acontecendo aqui? Não podemos fazer igual Jó. Temos que fazer igual Jétro. E aí sim seremos abençoados que nem ele foi também. Tudo bem, gente? Está gostando? Compartilhe. Vamos ajudar a divulgar isso para todo mundo, gente. Um abraço a todos.